É uma ameaça acuática do McDonald's né, ficou bem antigo mesmo a galera, tá queimada né E você vê bem tá, ele veio com um bem aqui ó, ele é uma ameaça acuática né, do Força Anenígena Ele deu de coleção aqui ó, é suíza de olhar de coleção né, mas ele tá bem, 10 anos também, mas um filme bem bonito Tinha os outros olhos da coleção, teve uma série 1 né, que foi a, os clássicos né, o Caducuba, o Caducuba, o Caducuba, o Caducuba, o Tate, o Diamante Fiz aqui Tinha um, o, 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 o Tinha uma ameaça, vou colocar na edição Então é isso aí, deixa o like